Se o coração te afusa, é tudo a tua vida, Deus é maior Se tua vida é uma guerra, te provas sem perdas, Deus é maior Sente medo do futuro, estás e se fruto, Deus é maior Seu desamparado, sozinho ou blindado, Deus é maior Deus é maior que o teu pecado, maior que o inferno, maior que o diabo Deus é bem maior que o medo que está em teu coração Oh, Deus é maior, ama tua vida, Ele te salvar, porém te livra Não existe Deus tão grande, o nosso Deus é maior Deus é maior, ama tua vida, Ele te salvar, porém te livra Não existe Deus tão grande, o nosso Deus é maior